Música Nós crieiros com a pia, e aí quem foi que insano, taca mais uma na pista Se camuflando de olho nos planos, não quer ver os moleque progredir É, tentar me atrasar, mas eu sei que não vai rolar e a tua casa vai cair Pode falar pelas minhas costas, mas se tu tombar de frente, é fato que vai voltar de ré Nove tá engatilhada pra descarregar na cara desse tal de Zé, mané Pousa na vida dos loucos, sabe que o nível é outro Cansou de passar sufoco e hoje nóis tá na melhora Pra minha senhora eu já comprei uma casa nova E sempre tá do meu lado e nunca pediu nada em troca Hoje elas posam, sabe que os moleque bota, vão curtir dono das onda E nóis tá de R1, tipo furindo as odas, furindo as odas Ae, Guilherme Hugo, só massacro, tudo que lança explode Se camuflando de olho nos planos, não quer ver os moleque progredir É, tentar me atrasar, mas eu sei que não vai rolar e a tua casa vai cair Pode falar pelas minhas costas, mas se tu tombar de frente, é fato que vai voltar de ré Nove tá engatilhada pra descarregar na cara desse tal de Zé, mané Pousa na vida dos loucos, sabe que o nível é outro Cansou de passar sufoco e hoje nóis tá na melhora Pra minha senhora eu já comprei uma casa nova E sempre tá do meu lado e nunca pediu nada em troca Hoje elas posam, sabe que os moleque bota, vão curtir dono das onda E nóis tá de R1, tipo furindo as odas, furindo as odas Hoje elas posam, sabe que os moleque bota, vão curtir dono das onda E nóis tá de R1, tipo furindo as odas, furindo as odas Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Obrigado.